Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouvi a parábola do semeador, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado à beira do caminho A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra E ele não dá fruto A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende Esse produz fruto, um dá 100, outros 60 e outros 30 por um Beleza da explicação da parábola do semeador A semente é sempre boa, ela produz frutos Ao invés de eu ficar aqui hoje com você, fazendo aquilo que nós já sabemos fazer Falando de uma terra ou outra Eu gostaria que nós nos perguntássemos o seguinte Como eu posso mudar de terra? Como eu posso eliminar os espinhos? Como eu posso ter mais raízes? Como eu posso abrigar-me para que o sol não queime? Quer dizer, como eu vou cuidar com carinho Daquilo que eu recebi de anúncio da palavra de Deus Daquilo que é o presente da nossa fé Pode acontecer muito relaxamento Pode acontecer que a gente viva como aquele moço que ganhou uma herança E gastou logo o dinheiro recebido Ou outro que ganhou um dinheiro na loteria, mas não trabalhou por ele Então ele vai desperdiçar, vai esbanjar, gastar com tantas coisas E depois ele vê o quanto de prejuízo vai ocorrer em sua própria vida Cuidar Cuidar da palavra recebida Cuidar do ensinamento da igreja Cuidar da nossa participação Fazer o esforço para mudar de uma terra seca para uma terra fértil Fazer o esforço por acolher melhor a palavra que vem através da igreja E também do testemunho dos irmãos e irmãs É palavra de vida eterna O que é o que é o que é o que é?